Na solidão da verdade é o que acabou A morte é evidente ao coração Por que ele tá sendo esse chororó desde cedo, Leleco? A vida é muito triste Ah, meu Deus Isso é crise de abstinência, gente Não fala isso, abstinência de quê? Abstinência de confusão Faz mais de meia hora que ele não cria nenhum caso A vida é muito triste Leleco tá com algum problema Porque pra ele não responder o seu alaí Leleco Você quer um pedacinho de bolo pra espantar essa tristeza? A vida é muito triste Ah, coitadinho, nem o bolo ele quer Não, o bolo eu vou querer, porque a vida é triste Mas o bolo não segue, né, gente Leleco Proa Olha, um cafezinho, Leleco Leleco, quer uma mãozinha aqui? Eu quero também, seu jovem, muito obrigado Essa tapioca é pra você, querido Leleco Obrigado, seu jovem Muito obrigado Tá vendo aí como todo mundo gosta de você, Leleco? Pelo menos não perdeu o apetite Todo mundo não, seu alaí não me deu nada Leleco, quer um beijinho? Olha aí, tá vendo? Tô sofrendo aqui e a pessoa fazendo esse tipo de proposta pra cima de mim Eu tô falando do docinho, seu irresponsável, quer um beijinho O senhor tá comendo doce a essa hora? Eu não tô comendo, Gili, tava na mesa, eu tô oferecendo Doce antes do café, o senhor sabe que não pode Eu não tô, tô aqui, eu não Tá, Leleco, tirou o doce da boca do idoso Isso não se faz Leleco, fala pra gente, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ah, eu vou te falar, minha paixão, sabe o que que acontece? O meu carrinho, azeitona, sabe? Eles vão leiloar o azeitona porque eu não paguei Vocês acreditam numa coisa dessa? Leleco, vou ser honesto Essa história da terra ser redonda, esférica, eu ainda tenho algumas dúvidas Agora, que você não pagou, eu tenho certeza absoluta A terra esférica e redonda, o senhor está redondamente enganado, tá? Leleco, aqui ninguém tá desconfiado de você Eu tô Olha aí, tá vendo? Eu tenho que tá A própria tia minha, da minha família, pessoal, faz uma coisa dessa duvidando de mim Epa, e desde quando eu sou da sua família? Você tem o mesmo nome da minha tia, você se parece fisicamente, a barba é igual a de tia, gente Isso eu não tenho nada Olha, Leleco, eu não quero duvidar de você, não Mas você pagou ou não pagou? Vou ser sincero com você Por favor Não paguei Ó, o Leleco tem razão, não pode leiloar azeitona só porque ele não pagou Pode sim, Chile, pode, uai Depois de seis meses de atras, ele pode leiloar azeitona Seis meses? Só isso? Assim, Leleco, só pra gente tirar essa dúvida Tem quanto tempo que você não paga a prestação? Eu tenho que fazer a conta aqui, mas rapidamente eu faço Foi janeiro que eu não paguei Janeiro, janeiro Aí teve fevereiro... seis anos Ah, Leleco Ai, lógico, pelo amor de Deus, Jaco Leleco Eu tô falando, eu era um irresponsável Se pagasse as contas em dia, eu não tava com esse problema Ô, Leleco, Leleco, vem cá Oi E agora, como é que você vai fazer pra resolver essa situação? Ui, mão leve Olha, eu vou lhe falar uma coisa, vou voltar ao meu trabalho, sabe? Porque eu já perdi o meu carro, não posso perder o meu emprego também Cuidado com essa mão Oh, Shirley Ai Ele é assim mesmo Olha, pela primeira vez eu tô com uma pena do Leleco É verdade Olha aí Olha aí, você pegou pesado Dessa vez o senhor pegou pesado com o Leleco Pegou Olha aí Leleco tá sofrendo muito É mesmo? É isso Você mandou muito bem, garota, emprestando dinheiro pro Leleco Né, Leleco? Eu espero que um dia eu receba Um dia não Todos os dias que eu tiver do seu lado, você vai recebendo uma moeda muito melhor do que dinheiro Uma moeda que é amor, que é beijo, é carinho, é paixão Vai começar a eleição Que eleição, dona perpétua? É leilão É, isso aí Olha, gente, olha, vai começar o lote do azeitona Olha aqui, gente, vou mostrar pra vocês como é lindo o meu azeitona, olha ele Olha 3 mil reais? O lance inicial é só isso mesmo? Ai, com certeza vai ser o preço final, dona Rosinha É, com todo o respeito, Leleco Mas ninguém é louco de dar mais que isso, uma azeitona não, só é não, é Pronto, dei o lance Leleco, Leleco O azeitona é seu novamente, meu amigo Obrigado, gente, obrigado, obrigado Yes, yes, o azeitona é meu Meninos, olha aqui Alguém acabou de dar o lance mínimo no azeitona Ah, mas isso aí é coisa de dono de ferro velho É 3 mil, né? Manda 4 mil 4 mil a gente arremata esse carrinho, você vai ver Anda lá Uhu! O azeitona é nosso! Uhu! Uhu! Pera aí que deu ruim aqui, o que foi? Alguém deu um lance de 4 mil 4 mil reais no azeitona? Deve ser algum louco que tem um ferro velho por aí Gente, muito obrigado, valeu a tentativa, mas o azeitona se foi Não, não se foi O lugar do azeitona é aqui na nossa garagem do Casa Paraíso, perto do dono dele, que é o Leleco Isso mesmo, Chile, manda ver Isso Eu vou dar o lance de 8 mil Isso 8 mil reais? Gente, mas com dinheiro desse eu faria uma viagem romântica com meu namorado Que namorado, dona Rosinha? Ué, o que eu vou arrumar com esse dinheiro É, só se for assim, né? Pronto Já dei o lance de 8 mil, com esse dinheiro o azeitona é nosso Obrigado Obrigado Olha aí, olha aí, 8 mil Esses caras tão loucos, isso é muito mais do que a minha aposentadoria Ih, não é problema não, minha amizade com o Leleco vale muito mais que 8 Manda 15 que eu vou arrematar esse carro Tem certeza? Lógico Lógico Não que eu perdi uma briga na vida, vou perder um leilão Não, não vai perder nunca Esse carro é nosso Eu vou passear de azeitona Gente, gente aqui pelo amor de Deus Acabaram de dar um lance de 15 mil reais Ai meu Deus, 15 mil Calma Chile, Chile É melhor parar com esse leilão Leleco, tô passando mal Ai, tô passando mal porque é frouxo Calma, vou dar um lance de 20 Nossa, o que isso, gente? Ah, os caras tão de brincadeira O sujeito tá querendo me desafiar 20 mil reais Manda 25 que eu vou arrematar esse carro 25? 25, pode pôr Você tem essa grana? É, pode deixar Pode deixar, se eu não tiver eu pego e não consigo nada Eu vou arrematar o azeitona Pode pôr aí, 25, esse carro vai ser meu Confirmado já Ah, tão de brincadeira 30 mil Não, 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 Shirley, não Eu não posso deixar você fazer isso, meu amor Obrigado, mas é muito dinheiro Leleco, o dinheiro é meu e não é seu Foi grosseiro, mas foi lindo, tá? No romance aqui, a senhora tá aqui dando uma bisolhada na parada Olha, 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 olha Fazia tempo que eu não me divertia tanto Manda 35, HD Põe 35 aí Mandei bala Quero ver se o cara é macho Agora que vai ser Chile, aí Deram um lance de 35 mil reais Meu Deus do céu, e agora, Chile? O que você vai fazer? Ai, gente, eu não vou fazer nada Eu não tenho mais dinheiro pra dar Porque se eu der um lance muito maior Eu vou ter que trabalhar a minha vida inteira Não diz mais nada Não precisa dar mais nenhum tostão Isso que você tá fazendo por mim vale mais que qualquer dinheiro Nunca, na minha vida Ninguém fez algo parecido assim Dobra Dobrar o quê, não, Perpetra? Mandei dobrar Dobrar é uma loucura Ah, só não chama de doida Eu sei muito bem o que eu tô fazendo Dobre, Chile Mas eu não tenho coragem Eu não tenho como dobrar Ah, mas eu tenho Ih, tranquilamente Se ela mandou dobrar, eu vou dobrar agora que eu ganhei 70 mil Toma Aí acabou a brincadeira 70 mil, que isso Sujeito tá maluco E eu aumento pra quanto? Não, não aumenta pra nada Eu tô fora Pelo amor de Deus Acabou a brincadeira Eu só queria saber quem é o idiota Que tá dando essa grana por uma lata velha É Isso eu tenho curiosidade Mas eu tô fora Já até pouco Upload Ah 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 Ah